Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Bom, sejam muito bem-vindos agora para o novo quadro também. Bom, para quem me acompanha aqui sabe que eu vou casar. E se eu vou casar, eu preciso saber cozinhar, né? Palminha, senhora Mica. Agora vai nascer um novo lado chefe meu. Bom, hoje, pela primeira vez, eu vou fazer um mousse de maracujá. Vim compartilhar com vocês o meu primeiro mousse. Se vocês gostarem desse mousse, comentem aqui embaixo. Comentem muito, Mica, eu gostei do mousse, fiz o mousse, ficou bom. Agora que está chegando o Natal, o ano novo, eu descobri que é uma receitinha fácil de fazer. Então, vamos na receitinha fácil. Se você é do clube da receitinha fácil, vem comigo. Então, vamos aprender a fazer esse mousse também via receita e vou tentar fazer, né? Vai dar certo? Eu não sei, mas vamos tentar. Vem comigo. Bom, gente, ó. Aqui está o suco do maracujá natural, tá? O suco do maracujá. Vamos precisar de uma gelatina de maracujá. Uma lata de leite condensado. Creme de leite. Amido de milho, que eu não sabia o que era até resolver fazer essa gelatina hoje. E uma xícara de água quente, tá? E essa aqui vai ser o recipiente onde eu vou fazer tudo. Então, vamos fazer. Estou no céu hoje para fazer. Vamos ver. Vamos lá. Gente, ó. Para começar, vamos depositar essa xícara de água quente, ferzinha. Nossa, está sendo fumacinha. Aí, agora você pega a gelatina lá, de maracujá. A gelatina de maracujá, ó. Despejar tudo. Pegar uma colherzinha que eu esqueci, né? Espera aí. Ó, e vamos mexer para dissolver essa gelatina, tá? Mexe bem, ó. Senão ela fica toda empelotadinha. Gelatina eu sei fazer. Eu já mexi com gelatina, tá? Vamos lá. Depois eu vou ver o que as pessoas vão achar desse meu buce. Vou fazer meu noivo provar, minhas amigas. Será que é bom? O que vocês acham, pessoal? Não sei, hein? Essa man, ela ri muito, minha câmera man. Arrumei uma câmera man, gente, que não dá, viu? Falar para vocês. É difícil. Ó, mexe bem, tá? Para dissolver. Agora, ó, agora a gente vai despejar tudo no lixificador, ó. Leite condensado, uma caixinha de leite condensado. Ó. Joga tudo, hein? Vamos ver se vai ficar bom isso daqui mesmo. Ó. Joguei tudo. Agora eu vou jogar o creme de leite. Também uma caixinha de creme de leite. Ui! O beijo tá bufando tudo aqui pra cima. Uma caixinha de creme de leite. Vou jogar o maracujá. Ó. Joguei o maracujá. Vou jogar agora a gelatina também de maracujá. Joguei tudo e vamos bater por cinco minutos. Ó. Ó, coloquei tudo aqui. Minha mãe cortou a tampa do negócio. Peguei um pango, né? Porque vai ter negócio de comer despirrar em cima de um lix. Então, ó. Agora a gente só vai bater. Bora lá. Cinco minutos. Conecta aí no pronome. Ai, gente. Não tá ligado. Ai, gente. Eu sou sucesso. Eu sou sucesso meu hoje. Nossa, já chegou até desligado. Tá desligado. Gente, o negócio até caçou. Vamos lá. Cinco minutos, hein? Ui! Bom, gente, ó. Ficou cinco minutos batendo. Agora a gente vai jogar lá no recipiente. Vamos ver se ficou bom, hein? Vamos ver. Tivemoso. Tá cremoso. Ó, vou jogar nesse recipiente. Não sei se ficou cremoso. Tá com uma consistência cremosa, não tá? Beleza? Ah, gente. Vamos ver. Eu acho que tá. Essa minha câmera também tá dando risada. Para! Eu acho que ficou bom. Vai dar certo. Vai dar certo. Vai. Ó, joguei aqui no recipiente. Agora eu vou fazer o caldinho. Bom, ó. Coloquei aqui já no recipiente. Agora vamos deixar uma hora e meia no congelador. Para ficar top, tá? Então eu já vou fazer na outra parte. Então vamos lá. Tá bagunça. Gente, tá na bagunça. Vou pôr lá em cima. Tá? Que não tá. Dá pra gente pôr. Ó, vou pôr aqui em cima. Eu vou pra academia. Vou voltar. E aí eu vou ver o resultado, tá? Que daqui a pouco eu vou malhar. Eu vou saber se vai tá bom ou não. Eu vou colocar todo mundo pra provar. Então vamos lá. Vamos fazer o caldinho agora. Nós vamos jogar meia xícara de água fria. Uma colher de amido de milho. Uma colher. Jogar o suco do maracujá. São três colheres de suco de maracujá. E duas colheres e meia de açúcar. Ó, e três... Duas colheres e meia, né? De açúcar. Aí você vai mexer até ficar cremoso, viu? Pra uma textura boa. Gente, olha a consistência que ele ficou. Olha, porque ele fica bem cremosinho. Então vocês mexem bastante. Vira aqui pra mim a câmera. Vou confessar pra vocês que não fui eu que mexi. Foi ela na doença. Porque ela nunca tava me desesperada. Mas eu tava mexendo, ela mexeu assim. Ela ficava assim, ó. Tem que parar. Como eu acabei de chegar da academia, meu braço não tá cansado. Ela tá mais relaxada. Então olha a consistência que ela deixou, ó. Fica bem cremosinho. Agora a gente vai deixar esfriar. Pra gente jogar em cima do nosso rosto. Vamos esperar. Gente, ó. Já esfriou. Olha, tem fogo bem grossinho. Olha que lindo. Eu já provei pra ver se tava frio. Não tava muito feio. Tá tudo certinho. Então agora a gente vai esparramar aqui no nosso... Maracujá. Ó, tá ficando bonito. Ó, joguei tudo. Espalhar aqui, ó. Todo esse maracujazinho. Essa calda que eu fiz. Pro nosso mousse. Tá com galé de bonito. Vai. Só quero ver a nota que as pessoas vão dar pro meu primeiro lúcio de maracujá. Vai espalhar ela também. Pera aí. Eu acho que ele tá só um tiquinho embora. Não sei, né? Mas, veremos. Eu vou cortar e vou dar pras pessoas... Cortar? É, as pessoas... Eu vou tirar ele daqui. Pra as pessoas comerem. Puxa. Vou tirar daqui e vou... Dar pra minha mãe e pro meu noivo e pra Ana comer. Vamo ver o que eles acham. Gente, minha mãe quer fazer um comentário sobre o meu mousse de maracujá. Depois de seis horas. Quase dez horas. O meu fico tá bom. Eu comecei a fazer. Era assim que fofo. Agora já quase dez horas. Tudo certo. Vai, princesa. Corta. Gente, não tá igual ao que eu imaginava que eu ficava. As vezes... Nossa, só ia. Nossa. E aí? Ficou ruim? Ficou ruim? Fala sério. Ficou ruim? Ficou ruim? Eu vou provar. Pera aí. Minha mãe tá sendo falsa. Vamo ver, gente. Não tem contor ruim. Só tá mole. Acho que se ele ficar um pouquinho mais na geladeira, vai ficar mais durinho. Essa caldinha que eu joguei por cima e que deu uma acidez maior. Ficou mais gostoso. Bom, gente. Então esse foi o meu primeiro mousse de maracujá. Eu acho que os próximos que eu fizer de outros sabores vai ficar melhor. Vai ficar durinho, uma consistência, né? Legal. Esse aqui ficou mole, mas ficou gostoso. O que importa é que ficou gostoso e as pessoas gostaram. Então se você gostou, deixa seu like. Se inscreva aqui embaixo. Até o próximo vídeo. Um beijo no coração de todos vocês. Tchau!